Fala, pessoal! Hoje eu quero dar algumas dicas fáceis e eficientes que, se você seguir, vai prolongar com certeza a vida útil do seu celular. Meu nome é Eliseu Costa e este é o Compra Aprovada. Se você é novo neste canal, não se esquece de se inscrever e, se gostar desse vídeo, também não se esquece. Deixa aquele like, beleza? Ah, e fique até o final do vídeo, que eu vou te dar uma dica bônus de uma função que pode estar habilitada no seu celular e você nem sabe. Então, fique até o final do vídeo, beleza? A primeira dica é desabilite o Wi-Fi. Se o seu objetivo é prolongar o tempo de uso da bateria, esta dica vale muito a pena naquelas ocasiões que você nem possa ou não deva estar utilizando a internet, beleza? A segunda dica que eu dou é cuidado com a atualização de aplicativos automáticos. Pois é, normalmente esta função vai estar habilitada na sua Play Store ou Apple Store. Então, sempre que tiver algum aplicativo para atualizar, ela já faz isso automaticamente. Mas, assim, se você preferir, você pode mudar estas configurações para escolher o melhor momento para que estes aplicativos sejam atualizados e consuma a bateria na hora certa, ok? O próximo da lista é um devorador de baterias. Então, aí vai a terceira dica. Desabilite o GPS. Se você não está dirigindo ou não está precisando ser localizado, Então, desabilite esta função e me conta depois nos comentários se a sua bateria não começou a durar mais. O quarto da lista é cuidado com os aplicativos em segundo plano. Muitos talvez não saibam, mas aplicativos como Facebook, Instagram ou até mesmo jogos, eles ficam ativos em segundo plano no celular, consumindo a bateria mesmo que não esteja usando naquele momento. Então, desabilite este tipo de função, beleza? Já a quinta dica é desabilite as notificações. Toda vez que você recebe uma nova notificação, ou seu celular vibra, ou liga a tela, e ainda tem aquele que às vezes fica piscando, mostrando que você recebeu uma notificação nova. Independente do caso, todos eles, mesmo que seja pouco, estão ali consumindo um pouco da sua bateria. Então, se você quiser, desabilite esta função. Com certeza isso vai te ajudar. É claro que, se você já fez a etapa do Wi-Fi e dos aplicativos em segundo plano, provavelmente não vai aparecer notificações, né? Agora, por fim, mas não menos importante, a sexta dica é cuidado com o brilho da tela. O brilho da tela é muito útil, mas ajuste o brilho. Não há necessidade de o brilho sempre estar no máximo, em um lugar escuro, por exemplo. Além de o brilho forçar muito a sua vista, ele vai contribuir muito para a bateria do seu celular durar mais, beleza? E lá se foram as seis dicas. Mas, agora, como prometido desde o início, lá vai a dica bônus. Você sabia que, mesmo com o seu Wi-Fi desabilitado, ele pode estar consumindo a sua bateria? Pois é, para evitar isso, siga estes procedimentos aqui que vai aparecer na tela. Pessoal, o celular que eu estou aqui utilizando, por exemplo, é um Zenfone da ASUS, mas não vai mudar muito a forma de você conseguir encontrar no seu, beleza? Você tem que encontrar a área de configurações. Eu estou aqui acessando a configurações aqui do meu celular, e eu tenho que agora encontrar a área de conexões de Wi-Fi. Aqui no meu, eu fico escrito assim, conexões embaixo, Wi-Fi, Bluetooth, dados, tudo que se incorpora dentro dessas conexões. Você tem que achar esta área do seu, onde vai estar do Wi-Fi. Aqui no meu, eu vou clicar aqui, e tem aqui a área de Wi-Fi. Eu estou aqui conectado no Wi-Fi, como vocês podem ver, e eu clico na área do Wi-Fi nas configurações. Vou clicar, cliquei, estou ativado, ok? E aqui, está vendo? No canto superior direito, os três pontinhos que tem, você clica nele, e vai aparecer Wi-Fi avançado aqui para mim. Talvez o seu não precise clicar nesses três pontinhos, já vinha escrito Wi-Fi avançado já de uma vez, mas tem que encontrar essa área. Uma vez que você clica nela e entra nela, tem uma frase aqui para mim assim, manter o Wi-Fi durante inatividade. O meu já veio de fábrica para nunca acontecer. O seu, a frase, pode ser um pouco diferente, mas com o mesmo sentido. Eu vou clicar aqui para você ver as opções que poderiam aparecer. Poderia estar no sempre, ou somente quando conectado, de fábrica do seu celular. Poderia, às vezes, não estar nessa opção, como o meu de nunca. Então, é bom você dar essa olhada, porque isso, se estiver habilitado, vai estar consumindo a bateria do seu celular, sem querer, até mesmo com o Wi-Fi desabilitado, e esse consumo constante, direto, você não utilizando para nada. E por que isso acaba acontecendo? Isso acontece, porque tem jogos, tem outros aplicativos que necessitam da sua localização. Mesmo no formato offline, ele acaba conseguindo. Entendeu? Então, é isso aí que eu queria que passar para vocês aqui na tela do seu celular. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixe o seu like para me ajudar a levar estas dicas para muitas outras pessoas. Se inscreve no canal, se é novo por aqui, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.